E as coletas não param por aí não, rapaziada. Aqui todo mundo trabalha. E a burrinha aqui já sabe como é o sistema dos meninos. Só manda ela ir pra frente, ela vai, manda ela parar, ela para. Ela já sabe o trajeto todinho de coletar a manga. Ela é tão inteligente, quando eles terminam de fechar a carga deles aqui em cima, ela já vai pra frente automaticamente. Não, rapaziada. E aí, e aí. E aí, e aí. Então, vocês podem me dar uma olhada, e aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos lá.